Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A campanha de vacinação contra a poliomerite se encerra nesta sexta-feira, 4 de setembro. Até o momento, 515.568 crianças, entre seis meses e cinco anos de idade, foram imunizadas no Rio Grande do Sul, representando 86% do público-alvo. A maior adesão foi registrada entre as crianças de até um ano de idade, com 99,3% de cobertura. A Secretaria da Saúde recomenda que os pais que ainda não levaram seus filhos até uma unidade básica de saúde, que aproveitem a prorrogação para garantir a imunização das crianças. Essa ação é importante para garantir a proteção individual e coletiva da população gaúcha, prevenindo contra a paralisia infantil. O Brasil está livre da polio há 26 anos, mas mesmo assim, as campanhas de vacinação são importantes para evitar a reintrodução do vírus no país, já que ele ainda circula em parte da África e Ásia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL